E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Muita chuva em alguns pontos de São Paulo. Na Grande São Paulo choveu num dia o que chove em 10 dias. Não há quem aguente, infelizmente, com problemas recorrentes em vários pontos da Grande São Paulo. No litoral, ele se beneficia de uma massa de ar que está no Oceano Atlântico, que joga ventos durante a tarde e que acabam empurrando as instabilidades para a Serra do Mar e para a Grande São Paulo. Melhor para o litoral, pior para a Grande São Paulo. Hoje, chuvas e trovoadas isoladas à tarde em alguns lugares com maior intensidade, outros menor intensidade, nem acontecendo, são chuvas isoladas pelo litoral. Já na capital, pode chover mais forte, na Grande São Paulo também, e principalmente no Vale do Paraíba e no litoral norte. Ontem choveu muito no Rio de Janeiro, mas a frente fria, a área de instabilidade, está saindo para o mar, como mostra a foto do satélite. Situação, portanto, ainda favorável à chuva. Melhor o tempo no interior. Na divisa de Minas, ainda não. Tempo de calor, clima avafado, 32 no litoral, 32 graus na capital, 34 em cidades do interior. Um abraço a todos. O homem do tempo.